Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nem diaconisas, nem padres casados. O Papa Francisco deixou desapontado quem queria padres casados, diaconisas e etc. na Amazônia. E até mesmo quem não queria os apóstatas que ficaram xingando o Papa por conta dessas coisas. Saiu já o documento sinodal, e qual deixa claro a posição do Papa que ele teve de vários e vários tempos, de não aceitar mulheres sendo diaconisas, nem padres casados, ou seja, não tocará no celibato. No documento, o Papa entende que na Amazônia sofre de faltas de padres etc. Porém, ele propõe a oração para que mais vocações apareçam e também missionários que adentrem e entrem na região. Nas circunstâncias específicas da região Amazônica, particularmente em suas florestas e lugares mais remotos, é preciso encontrar uma maneira de garantir esse ministério sacerdotal. Os leigos podem proclamar a palavra de Deus, ensinar, organizar as comunidades, celebrar certos sacramentos, procurar maneiras diferentes de expressar devoção popular e desenvolver a multidão de dons que o Espírito derrama em seu meio. Mas eles precisam da celebração da Eucaristia, porque ela faz a igreja. Podemos até dizer que não se constrói uma comunidade cristã que não cresça ou dependa da celebração da Santa Eucaristia. Se estamos realmente convencidos de que esse é o caso, todos os esforços devem ser feitos para garantir que os povos amazônicos não careçam deste alimento de nova vida e do sacramento do perdão. Essa necessidade urgente leva-me a exortar todos os bispos, especialmente os da América Latina, não apenas a promover a oração pelas vocações sacerdotais, mas também a serem mais generosos para incentivar aqueles que demonstram uma vocação missionária a optar por a região amazônica, ou seja, pelas pessoas que são missionárias irem para a região amazônica. Ao mesmo tempo, é apropriado que a estrutura e o conteúdo da formação sacerdotal inicial e continuada sejam cuidadosamente realizados, para que os padres possam adquirir as atitudes e habilidades exigidas pelo diálogo com as culturas amazônicas. Essa formação deve ser permanentemente pastoral e favorecer o desenvolvimento da misericórdia sacerdotal. Também na parte 111, o Papa deixa claro como é apreciado o celibato sacerdotal, um dom de Deus que deve ser estimulado para que mais vocações brotem da Amazônia, padres da Amazônia, etc. Também pediu para que mais missionários vá para a Amazônia. Muitas pessoas falaram que o Papa ia randolir o celibato, etc., pois está aí tantas fake news e temos agora o documento. Agora, seguido da parte das diaconisas, como disse no início do vídeo, o Papa há muito tempo se mostrou contra também e no documento deixa claro que ordenar mulheres seria um reducionismo, que elas teriam somente importância sendo admitidas nas ordens sagradas. Isso nos chama a ampliar nossa visão para não restringir nossa compreensão da igreja, as suas estruturas funcionais. Esse reducionismo nos levaria a acreditar que as mulheres receberiam maior status e participação na igreja somente se fossem admitidas nas ordens sagradas. Mas essa abordagem reduziria, de fato, nossa visão. Isso nos levaria a clericalizar as mulheres, diminuir o grande valor do que elas já alcançaram em tornar sua contribuição dispensável e menos eficaz, tirar a mulher do que ela deve seguir, como uma nega, mãe, uma freira, etc. Na igreja sinodal, as mulheres que de fato têm um papel central nas comunidades amazônicas devem ter acesso a cargos, inclusive serviços eclesiais, que não impliquem ordens sagradas, fica bem claro isso, e que possam significar melhor o seu papel. Aqui se deve notar que esses serviços implicam instabilidade, reconhecimento público em uma comissão do bispo. Isso também permitiria que as mulheres tivessem um impacto real e efetivo na organização, nas decisões mais importantes e na direção das comunidades, continuando fazê-lo de maneira a refletir sua feminilidade. A mulher de Aconisa não teria tempo para ser mãe, para fazer o papel que a mulher realmente deve desenvolver, ajudar na igreja, no que se pode, limpar, rezar, o grupo de oração, etc. Fica aí a lição para aqueles que tanto partilharam fake news durante esse sínodo, tanto xingaram o Papa Francisco e partilharam ideias heréticas, como alguns professores, gurus, e também alguns que largaram a batina para poder ficar difamando o clero. Espere que também o pessoal da trilogia da libertação escute o Papa, respeite o que foi passado neste documento, e não venham mais com essa ideia de diaconisas, padres casados, etc. O Papa foi claro. A igreja latina é uma igreja que não precisa de padres casados e nem diaconisas. O celibato é o dom de Deus e a mulher já tem o seu lugar. Que Deus abençoe a todos. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Rezemos pela conversão desses hereges que tanto o ofendeu, e que eles busquem a confissão urgentemente. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.